Tuk 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 pose Sucesso! 29 de agosto, tem o Boteco Recife! Levem seus óculos escuros, bebê! Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha meta Se tem outra em meu lugar, se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar, o coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar, já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando dessa tarde for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se tem outra em meu lugar, se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar, o coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar, já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim Com ou sem mim E quando dessa tarde for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Boteco Teresina, 29 de setembro Vai parar, bebê O embaixador falando de amor, bebê 6 de junho tem Boteco Fortaleza Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu nego Vem assim, ó A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Mais uma do DJ Ivis Respeito e machado Ô, bebê Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Prepara todo mundo, bota a mão pra cima Vem comigo assim, ó Vai A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu ainda Volta pra minha cama Então pra que tu se engana? A cidade inteira A cidade inteira Sucesso do meu parceiro Sucesso do meu parceiro Eric Lande, bebê Eu quero ir ao meu parceiro A cara e o ID game A cara e o ID game Só no que tu queria beber Mais uma do DJ Ives Respeito, embaixador Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Nós chamamos na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Nós chamamos na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão A galera do interior É foda Respeitar meu povo Que veio da roça Galera do interior É foda Bora tomar uma Que pra curtir não tem hora Galera do interior É foda Respeitar meu povo Que veio da roça Galera do interior É foda Bora tomar uma Que pra curtir não tem hora Olha o solinho Respeita meu povo Do interior Bebê Estouro do meu parceiro Luan estilizado Sou no que tu queria Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Nós chamamos na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Nós chamamos na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão A galera do interior É foda Respeitar meu povo Que veio da roça Galera do interior É foda Bora tomar uma Que pra curtir não tem hora Galera do interior É foda Respeitar meu povo Que veio da roça Galera do interior É foda É foda Bora tomar uma Que pra curtir não tem hora Boteco Teresina 26 de setembro Aracaju 23 de maio Boteco Fortaleza 6 de junho É foda É foda Cabelo ok, marquinha tá ok, sobrancelha tá ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do teu ex E brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok, maquiagem tá ok, a unha tá ok E brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá ok E brota no bailão pro desespero do teu ex E brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok, maquiagem ok, a unha tá ok E brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te trombar, vai se arrepender E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter 15 de agosto tem bultego do Gustavo Lima, Salvador A volta da APB